O circo é um espetáculo que nos prende a atenção com as suas fantásticas e cativantes proezas. Habitual também na televisão, é comum as nossas cidades serem visitadas por circos itinerantes. Mas quem são as pessoas que trabalham no circo, o que fazem, quais são os números que existem atualmente e quais as suas implicações? No episódio de hoje, vamos ficar a saber mais sobre o circo e as artes circenses. O circo é, simultaneamente, um coletivo de vários artistas e um espetáculo. Para o INE, circo é um espetáculo de acrobacias, cenas burlescas e habilidades, executadas por animais, entre outros, que se realizam num recinto redondo ou circular. Enquanto o espetáculo caracteriza-se por ser multidisciplinar, pois pode integrar vários artistas circenses como Malabaristas, Contrucionistas, Equilibristas, Trapezistas, Acrobatas, Ilusionistas, Mágicos, Palhaços, Mimos, entre outros. Além de entreter, procura surpreender o público. Este tipo de arte acompanha-nos desde a Antiguidade. Há indícios disso com 4 mil anos na China, mas também na Índia, da civilização egípcia e do Império Romano. Durante o período romano, o espetáculo incluía corridas de carruagens, lutas de gladiadores, animais frosos e demonstrações de pessoas com capacidades invulgares. Era apresentado numa arena circular, que é a gênese da palavra circo, que provém do latim circus, que significa círculo. Contudo, o formato de espetáculo que hoje associamos ao circo só se desenvolveu a partir do século XVIII. Nesta época, o circo atraiu vários artistas que costumavam apresentar-se em feiras e assim começou a surgir o tipo de espetáculo que hoje podemos assistir no circo tradicional. Nesta tradição, que se mantém até aos dias de hoje, começaram a florescer as famílias circenses. A aprendizagem das habilidades transmitia-se de geração em geração, para assim garantir a tradição do espetáculo e o sustento das famílias. Jogos de luzes, cenários gigantes e coloridos, personagens cativantes e atrações que encantam o público foram consolidando o circo como um grande espetáculo. O circo tradicional, que normalmente decorre em tendas com uma área circular e a itinerante, caracteriza-se pela sequência de apresentações das diferentes artes circenses e números com animais, sem que estes tenham uma ligação entre si. Historicamente, o público-alvo destes espetáculos são as crianças. Segundo dados da Associação Portuguesa de Empresários e Artistas de Circo, o circo tradicional em Portugal é executado por cerca de 30 companhias e mais de 200 artistas. O circo Vittor Hugo Cardinali é um exemplo de circo tradicional. É um dos maiores circos portugueses. O circo tradicional permitiu o desenvolvimento do circo contemporâneo. Este espetáculo contemporâneo preocupa-se em combinar habilidades do circo tradicional com uma narrativa, um fio condutor, que une os diferentes momentos do espetáculo. Pode incluir outras artes performativas, nomeadamente a música, a dança e o teatro. Em comparação com o circo tradicional, o contemporâneo centra-se no impacto visual, nas personagens, na história, no jogo de luzes, nos figurinos e na música, muitas vezes composta especificamente para estes espetáculos. Raramente recorre a números com animais e pode-se apresentar em recintos fechados, como salas de espetáculos. Os circos contemporâneos atraem um público muito diversificado, que vai além do infantil. O circo canadiano Circo do Soleil é um dos circos contemporâneos mais famosos e reconhecidos. O seu conceito de espetáculo afastou-se dos cánonos do circo tradicional, reinventou-se e esse foi o principal motivo do seu sucesso, criando um novo mercado sem competição. A não utilização de animais humanizou o espetáculo. Rui Paixão, clown, foi o primeiro português a integrar o Circo do Soleil entre 2018 e 2020. A altura em que o circo sofreu as consequências económicas da pandemia e parou a sua atividade. Durante muito tempo, uma das atrações principais do circo eram os animais. Hoje em dia, alguns circos já abandonaram a tradição de usar números com animais, numa atitude de preservação do bem-estar dos mesmos. Neste tipo de circo, o espetáculo foca-se sobretudo nas capacidades humanas e no conceito de espetáculo. Em Portugal, esta prática já vem a ser mitigada há alguns anos, desde a proibição de compra e reprodução de animais para circos de 2009. Grande parte destes animais foram já entregues a santuários, onde viverão o resto das suas vidas e os restantes terão que o ser até 2025. Montar um espetáculo a um número de circo é muito trabalhoso e exige muitos profissionais além dos artistas. As capacidades extraordinárias dos artistas circenses são um reflexo de muitos anos e horas diárias de trabalho. Requer uma devoção constante, muita resiliência e uma capacidade física semelhante a um atleta de alta competição. Hoje em dia, é possível aprender artes circenses em escolas. Assim, aprender estas artes tornou-se possível a qualquer apaixonado por este ofício. É normal encontrar as atuações de artistas circenses fora do circo, em animações de rua, festivais ou outros eventos, ou em cruzamento com outras artes, como por exemplo a música. Espero que o teu interesse por artes circenses se tenha aumentado depois deste episódio. Aproveita para ir ao Leme, o Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística em Espaços Não Convencionais, do 23 Milhas, em Ilha, Gafanha da Nazaré e Vista Alegre, entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Antes de nos despedir, deixe algumas sugestões culturais para as próximas semanas. Nas próximas duas semanas, poderás assistir no Centro de Artes de Águeda a Monólogos da Vacina, um espetáculo musical com João Baião, que subirá a palco nos dias 21 e 22. E no dia 28, será a vez de o humorista Gilmário Vemba se apresentar no auditório. Até 31 de outubro, poderás visitar a exposição de ilustração Trama, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em Águeda. Inserido no Ciclos de Lua Nova, uma série internacional de recitais de piano e música de câmara, produzidos pela Fundação Dionísio Pinheiro, poderás assistir ao concerto da pianista Maia Stojanowska, no dia 29 de outubro, às 18h. No dia 20, poderás assistir no Cine Teatro Alba, ao espetáculo de dança Mama, de Mafalda de Ville, uma reflexão sobre os conflitos emocionais e sociais da maternidade juvenil. No dia 22, na Biblioteca Municipal da Albergaria, a contadora de histórias Brujunça apresenta Tão Balalão. Para famílias com bevés dos 6 aos 36 meses e, no dia 31, há terror na Biblioteca, um serão especial para famílias com crianças com menos de 3 anos, sobre o Halloween. No dia 29 de outubro, José Cid apresenta o seu célebre disco de 1977, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, acompanhado pela Orquestra Filarmonia das Beiras, no Teatro Aveirense. Voltamos a ver-nos no próximo episódio. Até lá, aprende com pressa, mas desfruta com calma. Tchau. 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 Tchau.